O Tribunal de Justiça considera a medida extrema a exigência do pagamento total da pensão alimentícia e possível prisão do devedor, quando a dívida já está acumulada há muito tempo. A liminar que chegou ao STJ foi para soltar um homem que havia sido preso por não pagar alimentos no valor de quase 64 mil reais à ex-mulher. A defesa dele alegou que a dívida já tem quase dois anos e perdeu o caráter emergencial. Sustentou ainda que a ex-mulher tem uma boa saúde, situação financeira que permite estabilidade sem necessitar da pensão. No STJ, o ministro relator Luiz Felipe Salomão observou que nessa situação não é necessária coação civil extrema, no caso, a prisão. Segundo o ministro, o homem comprovou os acordos com a ex-mulher e os recibos do atual salário dela. Com isso, Salomão concedeu a liminar, mas determinou que o homem comprove o pagamento das três últimas parcelas da pensão sob pena de revogação da ordem.